Boa noite, mais um estudo nosso sobre batalha espiritual, nós estamos aqui juntos, reunidos para estudar sobre esse tema que é um tema importantíssimo, tempo de guerra, tempo de batalha, tempo de luta, tempos de virada, então nós precisamos estar tendo entendimento daquilo que Deus está fazendo, então você que está conosco aí, eu quero te abençoar para que você possa acompanhar esse tempo maravilhoso que Deus nos dá aí para desfrutarmos juntos desse estudo bíblico de batalha espiritual, o pessoal chegando aí vai compartilhando esse vídeo com quem você acha que merece, que é importante vencer suas guerras, muitos têm lutas, mas poucos sabem pelejar ou pelear e ter vitória, então é importante que você esteja aí verdadeiramente discernindo esse tempo, esse tempo na tua vida para que você também possa estar lutando e vencendo. hoje eu quero falar sobre duas ferramentas importantes, eu diria as mais importantes para esse tempo na guerra, na batalha espiritual, você vai entender quando eu disser isso e fruto de muita experiência também que Deus tem nos dado em batalha espiritual, você vai compreender que duas armas poderosas são essas, eu tenho aprendido no decorrer desse tempo que não adianta a gente querer, é que nem aquele soldado eu vou carregar espada, eu vou carregar uma faca, eu vou carregar uma granada, eu vou carregar um canhão não tem como, nós temos uma armadura, nós temos uma armadura de guerra e nós temos que nos munir do que a gente precisa para esse tempo, eu não posso vestir a armadura de Saúl, Davi quando foi lutar com o gigante Saúl quis dar para ele a armadura dele, toma minhas roupas, toma minhas vestes, luta do meu jeito que você vai ser bem sucedido e Davi tentou, ele falou assim, eu vou optar, experimentou a armadura mas ele disse, não cabe em mim essa armadura, então eu quero que você compreenda uma coisa em batalha espiritual eu já li muitos livros, já ouvi muitas pessoas importantes falando sobre batalha espiritual e eu fico impressionado, impressionado com o dom que elas tem algumas são arrebatadas em espírito, vão em lugares de cativeiro outras enxergam os espíritos malignos que estão atacando outras tem uma maneira de agir com tanta autoridade que a gente diz assim meu Deus, ora por mim porque eu estou precisando de ajuda agora, quais são as armas que efetivamente todos aqueles que usarem vão poder ter vitória que arma que você tem aí nas suas mãos, que não vai te custar nada que já te pertence, que você pode lançar a mão dela para as suas batalhas é isso que eu quero tratar hoje, o que está nas suas mãos o que está ao teu alcance, não é o que está ao alcance de outra pessoa não é aquilo que outro pode fazer por mim as minhas lutas, as lutas que eu vou travar na grande maioria são quando eu estiver sozinho, são as minhas lutas particulares minhas lutas no meu trabalho, na minha casa minhas lutas de identidade, crises de identidade crises de propósito, de missão nessa terra então que armas Deus te destinou para quando você tiver essas tuas lutas vê se você me entende, nós já fizemos aqui um estudo sobre armas da luz onde eu falei que essas armas da luz são o perdão, confessar pecados nós fizemos estudos sobre regiões de cativeiro que são regiões onde o inimigo tranca as pessoas para que não prospere a sua vida através de maldições ou de pecados adquiridos então aquilo ali tranca as suas vidas agora nesse momento eu quero te entregar o reino de Deus tem que ser simples ele precisa ser simples para você usufruir e desfrutar dele ele precisa ser simples então é isso que eu quero nessa noite te entregar armas que são bíblicas mas que são simples para essa batalha que você está lutando, que você está travando aí na tua vida na tua casa e claro que eu vou pegar o tema bíblico é claro que eu vou pegar aquilo que está na palavra de Deus então eu quero ir lá para Êxodo 17 hoje Êxodo capítulo 17 eu quero estar com vocês aí nesse texto Êxodo 17 vou ler a partir do versículo 1 Êxodo 17,1 muito bem diz assim depois de toda a congregação dos filhos de Israel partirem para o deserto de Sim pelas suas jornadas segundo os mandamentos do Senhor acamparam em Refidim e não havia ali água para o povo beber não havia água para o povo beber muito bem então com você contendeu o povo com Moisés e disseram dá-nos água para beber e Moisés disse por que contendeis comigo? por que tentais ao Senhor nosso Deus? tendo pois ali o povo sede de água o povo murmurou contra Moisés e disse por que não se desce subir ao Egito para que nos matares de sede a nós, aos nossos filhos, ao nosso gado e clamou Moisés o Senhor dizendo que farei com este povo daqui a pouco me apedrejarão você está vendo aqui um panorama de uma brecha de uma brecha de murmuração contra lideranças líderes e autoridades isso que você está percebendo aqui uma brecha muito bem então o Senhor disse a Moisés passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão tua vara com que feriste o rio e vai e eis que estaria ali diante de ti sobre a rocha em Horebe e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá e Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e por que tentaram o Senhor dizendo está o Senhor no meio de nós ou não quer dizer vários pecados aqui o que a gente pode chamar de brecha para que o inimigo pudesse atacá-los pecado de rebelião contra a autoridade murmuração contra o Senhor incredulidade na promessa quer dizer Deus nos tirou do Egito para nos matar de sede Êxodo capítulo 17 para quem está entrando agora aí e no nosso estudo então quer dizer temos que cuidar o porquê nós entramos em guerra espiritual por que que hoje eu estou envolvido numa guerra espiritual isso é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado porque às vezes eu mesmo fui a causa ou proporcionei a causa das batalhas que eu estou vivendo então vem comigo aqui o que aconteceu aqui então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refidim aqui tem algo importante o exército inimigo vem brigar com Israel neste lugar chamado Refidim pelo que disse Moisés a Josué escolhe os homens e saia peleja contra Amalek amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão e Josué como Moisés lhe dissera pelejando contra Amalek mas Moisés Arão e Ur subiam ao cume do outeiro e acontecia que quando Moisés levantava sua mão que continha a vara na mão Moisés falou minha mão vai estar a vara e prevalecia e prevalecia Israel mas quando ele baixava sua mão Amalek prevalecia porém as mãos de Moisés eram pesadas por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo de Moisés debaixo dele para sentar-se sobre ela e Arão e Ur sustentaram suas mãos uma um de uma banda outro de outra assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs e assim Josué desfez Amalek ao seu povo ao fio da espada aqui está o tema da mensagem nosso estudo desta noite eu quero que você perceba isso o que eu tenho em mãos para lutar o que eu tenho em mãos para pelejar para vencer minhas batalhas para desbaratar o inimigo na minha vida então Moisés ele tinha suas mãos certo só que a Bíblia diz que suas mãos eram pesadas e ele precisou de ajuda então aqui vai um tema importante para a batalha bom primeiramente eu quero enfatizar que Arão e Ur é irmão de Moisés Arão era irmão de Moisés e Ur é conta a história que era cunhado de Moisés que talvez ele tenha sido marido de Miriam porque nós temos a Bíblia que nos traz informações mas nós também temos a história bíblica que a história de Israel que nos conta principalmente por Joséfo que é um escritor um historiador muito famoso que acompanhava e também relatou os tempos do povo de Israel então Miriam ela tinha um dom Miriam ela se caracteriza na Bíblia por louvar e adorar a Deus enquanto o povo vai tendo batalha Moisés vai tendo batalhas vai passando os processos por várias vezes aparece Miriam com seus pandeiros com as mulheres de Israel adorando e louvando a Deus nas batalhas então Miriam ela carrega e porta esse ministério esse manto de adoração e Ur que supostamente é cunhado de Moisés ele representaria tipificaria esse segurar das mãos de Moisés com uma adoração como uma adoração constante bom Arão que era irmão de Moisés ele era o sacerdote então ele era responsável por toda a intercessão estar diante de Deus entre Deus e o povo para interceder e essas são as duas armas fundamentais para que toda a batalha possa ser vencida na tua vida talvez você diga mas não pode ser tão simples assim eu não tenho que amarrar atar pular decorar o nome de todas as as linhas de entidades para que eu possa citar bom você pode fazer tudo isso mas sem deixar de fazer o principal porque se eu não souber o nome de ninguém se eu não souber contra quem eu estou lutando se eu não tenho visão espiritual nem discernimento do espírito que está operando me restam as minhas duas mãos e aqui tem um símbolo muito interessante nisso tudo que eu quero que você entenda como o evangelho pode ser simples quando o pessoal ele dá o estudo de batalha espiritual se usa muitas ferramentas na libertação e guerra espiritual a gente tem uma coisa que a gente chama de lista maldita a lista maldita ela traz todos os pecados todas as religiões ocultas todas as as palavras que poderiam ser dita todos os envolvimentos que eu tive com seitas com artes com magias meu Deus tem pessoas que vão preencher aquela lista maldita não sei se você já preencheu e fica perguntando o que é isso aqui que eu não sei o que é o que é aquilo ali bom então isso não significa que a pessoa que não tem conhecimento de tudo todas as religiões do mundo tudo que ela possa ter participado se os seus antepassados fizeram alguma coisa ruim tem pessoas que não vão saber nunca disso mas uma coisa elas tem o poder do nome de Jesus a autoridade para avançar e as suas próprias mãos que vão representar aqui a intercessão e a adoração como armas de batalha violentas contra o reino das trevas aliás se você se colocar numa postura de adoração e intercessão de tal forma que você tem o seu lugar de adorador de intercessor na sua vida bem definidos bom você está verdadeiramente guardado pelos muros da intercessão eu vou te explicar isso como funciona então eu estou colocando aqui um simbolismo Moisés ele representa aquele que avança aquele que dá ordem Moisés ele era o profeta ele era ali o apóstolo aquele que dá avanço aos exércitos que tira o povo e liberta o povo da terra prometida uma figura até de Cristo que traz a libertação pois bem só que ele não conseguiu sozinho sustentar o peso das suas mãos quer dizer a batalha era tão grande que exigia um tempo enorme de mãos levantadas de adorar de interceder de lembrar as promessas de clamar a Deus talvez você se está se encontrando nesse período da tua vida que você está cansado de orar de batalhar de viver uma vida assim em plena guerra constante mas quando é que vai ser minhas férias pode perguntar assim quando é que eu vou tirar férias meu Deus do céu dessas batalhas o inimigo não dorme mas o nosso Deus também não dorme então você tem que trabalhar com as armas de Deus porque os seus braços vão cansar certo e você precisa estar com aqueles que vão te levantar os braços pois eu não tenho essas pessoas do meu lado mas é que eles não representam pessoas eles representam ministérios eles representam ações atitudes adoração e intercessão ela está desde a primeira orientação de Deus para a guerra espiritual vou te dar um exemplo disso vou te dar um exemplo qual foi a primeira batalha espiritual que se travou aqui na terra nos céus Deus travou contra Lúcifer mas na terra Deus coloca o homem no jardim do Éden e ele diz você tem que lavrar e guardar o jardim mas lavrar e guardar de quem? quem está me ameaçando? quem é que me apresenta perigo? então Satanás a serpente estava ali rodeando procurando um lugar uma brecha que ela pudesse entrar numa desobediência numa rebelião num coração insatisfeito num coração não contente certo? ela estava procurando essa brecha pois bem então Deus dá uma ordem você vai lavrar e cuidar eu fico imaginando lavrar o jardim porque o jardim ele era tão perfeito que as coisas aconteciam sozinha eu não imagino que Adão estava lá tendo que plantar passar o arado na terra não o jardim do Éden não necessitava disso então o que é o lavrar? a palavra original lavrar ela significa servir então Deus ordena você vai servir aqui no jardim você vai servir você vai ser aqui um sacerdote um adorador vai servir como? adorando nesse jardim glorificando meu nome exaltando porque os mares louvam o Senhor as estrelas louvam o Senhor todas as coisas exaltam o Senhor os animais se próximam diante dele as plantas tem que render louvor a ele então você Adão como um governante dessa terra você vai coordenar esse serviço essa adoração sacerdotal para minha presença então o lavrar ele é uma palavra que no hebraico ela tem conotação de servir e de adorar a Deus então essa foi a primeira arma como se Deus dissesse se você adora você cria um céus abertos você cria um sistema de proteção celestial aqui os anjos vêm se acampam ao redor e eles então trazem uma proteção toda especial para esse jardim certo? outra coisa que ele falou você vai guardar e a palavra guardar ela se colocar em vigia em guarda do jardim ele caracteriza a palavra se pôr entre o perigo e todas as coisas que Deus tinha dado para ele sua família o jardim do Éden aquilo que Deus colocou nas mãos dele vê se você entende então essa questão do louvor e da adoração ela é uma ferramenta dada por Deus desde o jardim do Éden para que o homem não deixasse com que o inimigo tomasse dele essas coisas depois quando o homem ele é expulso do jardim ele tem filhos um filho é agricultor que é a Caim o outro filho ele é pastor de ovelhas também tipificando da mesma forma o agricultor cultiva a terra serve é um adorador o pastor de ovelhas cuida guarda as ovelhas ele é um intercessor então para que você entenda bem isso como essas armas de batalha elas são tão fortes que acabou que Caim matou Abel certo? quer dizer o adorador matou a intercessão né? o plano do inimigo de destruir já desde o berço a casa de Adão tomando conta de tudo que lhe pertencia às vezes é o mesmo plano do inimigo que não mudou de tomar sua vida sua casa para que não haja adoração para que não haja intercessão para que as armas mais simples de batalha não operem e você fique buscando coisas complexas então todos tem que orar por mim cada pastor abençoado eu vou precisar de uma oração cada vez que eu vejo um livro novo eu tenho que comprar e quero aprender cada vez mais sobre libertação sabe o que eu quero aprender sobre libertação? eu quero aprender a ser livre somente isso e quem é que nos liberta? Cristo nos libertou então nós temos que ter um cuidado eu não estou condenando porque a pessoa que tem o dom que tem o ministério é como se você pegasse um músico certo? o músico ele sabe 300 músicas eu não sei eu sei uma meia dúzia de músicas capaz eu esqueci a letra no meio ainda mas eu não posso pegar me comparar com um músico não que eu não possa conhecer todas as músicas e cantá-las mas talvez eu precise de uma folhinha para ler eu não estou operando naquele ministério então não é que para que você seja liberto você precisa conhecer tudo que uma pessoa que trabalha no ministério de libertação conhece como é bom ter ferramentas novas e pessoas quando vem com coisas novas depois que já se esgotou tudo na nossa vida mas se você manter o teu altar de intercessão e adoração em pé você vai ver que Elias era um profeta ele não tinha um exército se você pegar os profetas do Velho Testamento eles não tinham exércitos mas eles tinham o que? eles tinham intercessão e adoração Elias derrotou Jezabel os exércitos de Jezabel que prometeram matá-lo ele acabou com os profetas de Baal lá no monte porque ele começou a adorar a Deus e o fogo do céu caiu depois ele vai e intercede e para que chova na terra de Israel para que se confirme a palavra de Deus então quem sabe você está assim cheio de teorias ou então já leu muitas coisas mas tem áreas na tua vida que ainda não foram vitoriosas eu posso falar por mim testemunho meu nas minhas lutas nas minhas batalhas espirituais que por anos o que você me perguntar de libertação livros novos que saíram eu já tive a oportunidade de ler já ministrei muito sobre batalha espiritual e libertação estudei sobre espíritos anjos caídos demônios entidades mas nas minhas piores batalhas nas lutas mais terríveis que eu já tive só duas coisas principais me mantiveram em pé foi a intercessão e a adoração lembra que a intercessão foi que levou Jó a sair do problema que ele estava quando ele quando Jó orou pelos seus amigos então começou a vir a porção abenço sobre a vida dele lembra disso então você se meter em Deus e fizer uma restauração de altares quebrados porque o pecado ele derruba os altares na nossa vida a nossa religiosidade o nosso pouco conhecimento às vezes com as coisas da palavra e mais com os costumes do nosso século com a cultura nos levam a ser vítimas de altares quebrados de altares que na nossa vida foram quebrados quando a Bíblia fala do primeiro amor Deus fala eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor deixaste o teu primeiro amor o que ele diz volta da onde caíste quer dizer volta lá onde aquele altar foi levantado um altar de amor um altar onde você tinha uma simplicidade muito grande e você então desfrutava da minha presença então Esther é o exemplo disso quando Esther ela viu que todo o povo dela ia ser massacrado por uma tremenda de uma batalha espiritual porque um homem chamado Ramã esse homem era um homem diabólico maligno ele conseguiu fazer o rei assinar um decreto que todo o povo ia ser morto que é mais batalha espiritual do que isso uma nação inteira com decreto de morte irrevogável ela se põe em três dias de jejum para chegar na presença do rei o que é chegar na presença do rei se não é interceder se não é adorar você entende se chegar na presença do rei é você se colocar de uma forma em que vai pedir proteção a ele nas lutas ou você vai querer confrontar muitos ministérios de libertação porque são coletivos porque trabalham com várias pessoas muitas vezes confrontam o inimigo também como eu disse aqui eu não estou condenando nenhuma prática ministerial de quem usa ferramentas o que eu estou falando hoje é para um público que não é uma não estou falando sobre não estou dando um treinamento de batalha espiritual aqui eu estou dando ferramentas efetivas para uma guerra espiritual estou com um problema hoje na minha vida tenho situações ruins na minha vida o inimigo tem me assolado o que eu faço eu me meto em Deus eu me escondo no esconderijo do altíssimo você entende eu vou restaurar os altares porque se eu tentar enfrentar o inimigo com os meus altares quebrados com a minha vida em derrota pessoas que estão em depressão opressão síndrome do pânico elas estão com ansiedade elas tem pouca força de batalha ver se você entende sabe qual é a maior força que uma pessoa em depressão tem sabe qual é a maior força que uma pessoa que está com ansiedade com pensamento suicida tem é se prostrar é cair com o rosto em terra e chorar então faça isso mas faça isso em adoração e intercessão estou te dando ferramentas para que você possa discernir esse tempo na tua vida quantas vezes na minha vida eu não tinha forças para levantar e dizer em nome de Jesus diabo eu te repreendo a minha única força que eu tinha era dobrar os meus joelhos porque já caiu mesmo no chão sem eu precisar fazer força eu já caia por terra no pânico no desespero na dor né e chorar não tem oração que vai ser mais atendida do que a oração feita em lágrimas por que eu digo isso porque a bíblia diz que em coração quebrantado e contrito o senhor não desprezará aquela viúva que batia a porta daquele juiz ela não tinha nada a oferecer vê se você entende ela era uma viúva ela era pobre ela não tinha nada a oferecer ela simplesmente tinha o que o seu cabelo por favor me dá o que é meu de direito então quando você toda a força que você tem ela é uma força para baixo vê se você me entende que é de cair no chão e chorar você pode usar isso a teu favor é como se fosse uma luta de jiu-jitsu onde o adversário te derrubou mas quem conhece aqui um pouquinho de jiu-jitsu que seja de ter assistido uma luta sabe que no chão é a luta e essa luta no chão me escuta porque eu já estou sentindo aqui forte a presença de Deus eu creio que Deus vai desatar o Espírito Santo está falando comigo ele está dizendo aqui para mim eu vou desatar hoje pessoas a vida de pessoas que estavam trancadas por essa palavra elas vão ser as maiores guerreiras que elas mesmas pensam que jamais seriam porque você vai levar a luta para o chão deixa eu explicar para você está forte aqui a presença que você sinta aí também em nome de Jesus essa conexão forte do alto porque não é que sejam coisas novas mas a maneira que o Espírito Santo vem trazendo hoje para que você entenda é que é novo quem acompanha um pouco de luta por muito tempo as lutas mais violentas eram as lutas dos gladiadores eles lutavam com todo tipo de ferramenta para isso você entende eram espadas escudos correntes com bolas na ponta e aqueles gladiadores então eles foram desenvolvendo um sistema de luta com o passar dos anos ela se tornou muito violenta então ela foi sendo aperfeiçoada depois você acompanhou há muitos anos atrás o boxe estava na moda então não podia fazer outra coisa senão um soco no rosto era uma luta mais limitada depois as artes marciais pega essa aula que eu estou te dando hoje as artes marciais e elas então começaram a ser confrontadas uma contra a outra no ringue de luta no MMA e até que surgiu o UFC que era o combate vale tudo o chamado vale tudo muito bem então os homens altos fortes valentes eles entravam ali e o pessoal tinha medo deles mas aí entrou uma família uma família de brasileiros chamados os greys e os greys começaram então com o jiu-jitsu agora eu estou fundamentando para que você essa noite saia daqui muito abençoado sabendo que você tem toda a condição de vencer as suas batalhas o jiu-jitsu ele era uma luta que começou a surpreender porque todos os karatecas todos os lutadores de artes marciais até os guerreiros de UFC do vale tudo né que chutavam pulavam eram faixas pretas em várias artes boxeadores começaram a perder todas as lutas para os greys porque porque eles davam um encontrão no adversário e pum derrubavam e levavam a luta para o chão e quantos sabiam lutar no chão ninguém sabia lutar no chão glória a Deus por isso hoje está forte aqui hoje está forte forte porque hoje grilhões vão cair famílias vão ser libertas então o que aconteceu com os greys eles começaram a derrotar os maiores campeões do mundo de luta vale tudo de luta livre de luta no octógono bom por quê porque eles levavam a luta para o chão e no chão eles tinham as técnicas da luta no chão que ninguém mais tinha que era usar a força do próprio adversário contra ele mesmo vai pegando no espírito isso é isso que funciona no jiu-jitsu então se você me empurra eu puxo você e dou uma gravata aqui dou um né laço você eu prendo você então a luta era prender o adversário de tal forma que ele perdesse o fôlego que ele fosse estrangulado você entende o que o inimigo quer fazer conosco nos tirar o fôlego também ele tira ele toca nas suas finanças ele toca no teu casamento ele toca no teu emprego ele toca na tua igreja ele toca no que você crê ele quer tirar teu fôlego pois bem então com essa nova modalidade todos os lutadores tiveram que aprender e fazer a aula os mais renomados de todos tiveram que fazer a aula com os Grace porque os Grace eles fizeram aquilo que pra muitos era uma humilhação mas isso não é luta de homem vai 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 pro chão agora levanta e vamos lá vamos vamos pra guerra é isso que o inimigo está te dizendo ele diz levanta vamos pra guerra vai lá usa tua força e aí você não consegue você diz bom isso não é luta pra mim eu não consigo eu fico derrotado nessa batalha então eu quero te ensinar hoje uma nova modalidade de luta que não é nova que é a luta com as tuas próprias mãos Moisés ele levantou as suas mãos e começou então ali um processo muito violento na vida do povo porque Josué estava lá embaixo no corpo a corpo mas Moisés estava com as suas mãos levantadas e quando ele abaixava as suas mãos o povo perdia a batalha e os amalequitas ganhavam quando ele levantava as mãos ele ganhava o povo ganhava então quem ganhou essa batalha foi Moisés através do que? desse ministério de intercessão e adoração que representa as duas mãos dele mas por que ele tinha uma vara na mão? a vara representava aquilo que Deus operou o milagre que Deus operou antes de sair do Egito a vara que se transformou numa serpente a vara ela tipificava a fé ele olhava pra vara e dizia mas com essa vara Deus já me deu tantas vitórias é como se você pegasse a tua bíblia e dissesse com essa bíblia aqui Deus já me deu tanta revelação não vai ser agora que ele vai deixar de me dar a revelação ou qualquer coisa que seja um memorial pra você das vitórias que você teve vê se você entende tá entendendo? então a luta no chão ela é hoje uma modalidade né violenta que você pode desfluir disso a batalha no chão como a batalha no chão sim quando eu não tenho forças quando eu não sei o que fazer numa situação quando o que só me resta é chorar é clamar é me arrepender é dizer senhor eu vou pra tua presença e eu caio no chão então eu levo a luta para o chão onde eu sou o coração quebrantado e contrito onde o esconderijo do altíssimo vem me cobrindo onde eu me escondo na sua presença onde lá eu estou escondido nele por quê? porque o inimigo é mil vezes mais forte que eu mas Deus é um milhão de vezes mais forte que o meu inimigo você vai estar entendendo? então essa luta da adoração e intercessão é uma luta em nível de solo eu vou colocar nessa figura né ainda que a gente saiba que isso tem muito a ver com o nível dos ares né onde essa batalha ela vai pra nível de ares mas eu quero dizer assim nível particular terreno meu como ser humano eu não tenho como voar eu não vou pegar um avião e ir até os céus e ir de lá dizer então agora eu vou falar com o satanás já que ele é um espírito dos ares e eu vou fazer um ato profético de pegar um avião um helicóptero e não tem necessidade nenhuma por quê? porque eu estando na presença dele então o que que Esther faz? Esther pega e diz assim pro rei o rei diz o que quer que eu te faça? ela queria a vitória sobre Ramã que era um símbolo de satanás o que que Esther faz? ela diz rei eu vou te oferecer um banquete no meu aposento o que que Esther tá dizendo? olha só escuta e pega no teu espírito que você já tem todas as ferramentas pra vencer o inimigo e envergonhar ele Esther ela viu que a batalha não dava pra ser ganha que o decreto era irrevogável ela traz pra dentro dos seus aposentos para o lugar secreto dela e ela traz o rei para dentro dos seus aposentos e faz um banquete pra ele significando que é adoração eu vou te servir como no jardim Deus levantou Adão para servir porque ele tinha que lavrar o jardim eu vou te servir muito bem só que ela diz assim e chama também o inimigo Ramã tem que vir também pros meus aposentos como assim? que doido isso como é que a rainha vai trazer o próprio inimigo assassino do seu povo pra dentro dos seus aposentos porque está tipificando eu ponho o senhor no meu secreto e quando o inimigo entrar ele vai ser derrotado pelo próprio Deus porque quando Ramã ficou o rei ficou sabendo o marido de Esther que Ramã estava tramando pra matar o povo da esposa dele a vida diz que Ramã tropeçou e caiu na cama de Esther e o rei olhou e disse o que você está pensando? você quer violar o leito da minha intimidade com a minha noiva com a minha esposa agora que você não sobrevive mandou prender e mandou enforcar Ramã você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? então Esther ela não tinha força pra reunir um exército fazer uma batalha de alto nível não, alto nível de batalha isso é uma batalha de alto nível fala sério mas ela trouxe pro campo em que ela ficaria segura nos braços do seu marido do rei então tem batalhas que você não tem força então olha olha a arma daquele que está em depressão olha a arma daquele que está quebrantado olha a arma daquele que perdeu tudo olha a arma daquele que não sabe o que fazer da sua vida ele cai no chão e ele começa a chorar diante do senhor e ele pode ligar louvores lá no seu celular na sua televisão e ficar ali adorando porque ele não tem o que fazer ele não tem pra onde ir não deixa ninguém te enganar o teu quarto escuro na depressão eu não estou aqui motivando a depressão eu quero que você saia dela mas saia pelo caminho que o próprio inimigo está fazendo uma força contra ti ele te empurra para o quarto escuro pois no meu quarto escuro vai tocar louvor é lá no chão é no meio das minhas lágrimas que eu estou me quebrantando diante do céu então eu sei que aquela minha batalha não é perdida porque com essa sensação que uma pessoa está em depressão e ansiedade que ela tem ela não tem força pra nada que ela está sendo um covarde ela falou eu sei que eu deveria me levantar eu sei que eu deveria dizer porque o nome de Jesus tem poder porque o sangue de Jesus tem poder eu sei que eu deveria sair daqui hoje e ganhar o mundo mas eu não tenho forças pra isso não tem porquê porque o inimigo ele se abateu contra ti com toda a fúria dele e te derrubou pois então você tem que pensar bom, agora eu a luta veio pro solo melhor lugar a luta mais eficiente de todos os tempos virou a luta de solo se você assistir hoje uma batalha de UFC você vai ver que todos tentam levar o adversário para o solo quanto maior o inimigo maior é o tombo mais ele vai ficar enredado porque ele não consegue se levantar ele precisa de muita força pra se levantar você tá entendendo? glória a Deus Deus é fiel Deus é poderoso e essa é a arma então eu quero dizer isso pra você porque muitas vezes Deus tá metendo as pessoas nessas lutas pra que elas se rendam você tá entendendo? primeiro eu me rendo depois o inimigo vai se render ao Deus que eu sirvo então Davi botou toda a armadura de Saul que era um homem alto forte e não se encaixou com ela ele falou isso não é pra mim ainda hoje talvez no futuro será você tá entendendo? aí Davi disse eu vou com o que eu tenho o que eu tenho aqui é uma funda e vou no rio pego cinco pedrinhas você tá me entendendo? então o que você tem são lágrimas pois que as tuas lágrimas sejam lágrimas de adoração e de intercessão se a tua luta é uma cama é um quarto escuro você usa essas armas contra o teu próprio inimigo e Deus vai te dar a vitória então as próprias mãos de Moisés o que ele tinha o que ele tinha aquela vara que ele tinha as lembranças das vitórias que ele já tinha tido antes certo? aquilo era um símbolo pra ele e ele tomou tudo aquilo e ele precisou que alguém sustentasse as mãos dele então eu digo pra você hoje hoje você tem quem sustente a igreja está orando por você se não está põe o teu nome na lista de oração da igreja nós temos horas de adoração 24 horas 6 horas 3 horas as igrejas estão se movendo você pode acompanhar em casa muitas vezes do próprio celular você pode ligar lá no Spotify eu não sei que ferramenta você usa pra ouvir louvores e deixar rodando eu tive uma experiência forte nessa madrugada da noite passada porque eu acabei deixando o celular eu sempre oro antes de dormir eu boto o meu celular tocando louvores e eu peguei no sono e aquele celular ficou tocando e na madrugada foi tão forte a experiência porque eu não me acordava mas eu estava naquela madorma mas eu ouvia os louvores e era como se eu estivesse conectado com os céus com a adoração que aquele louvor estava gerando então eu fiquei no meio do caminho eu podia sentir os céus e sentir a terra eu sabia que o louvor era do meu celular mas eu ouvia ele de uma maneira celestial foi muito forte a experiência por um simples esquecimento de desligar o celular né mas aquilo ali se tornou foi uma visitação de Deus na minha vida quer dizer Deus me visitou e eu sabe são coisas que é viver entre o céu e a terra isso porque eu só eu tenho corpo terreno mas eu tenho meu espírito que ele é celestial é lá o lugar a habitação dele a morada a origem dele vai ser lá o final dele então quer dizer eu vivo nesses dois mundos mas eu transito entre eles assim era Adão no Éden você transita entre eles tá certo que muitas vezes você pode estar inclinado pra um lado mas aí você tem que ver eu estou inclinado demais pra carne deixa eu inclinar pro espírito então se essas coisas loucas que fazem de você é um ser espiritual e tão louco quanto eu estou te falando aqui que a tua luta no solo no chão é a luta mais poderosa por quê? porque no chão da minha casa no meu tapete no meio das minhas lágrimas incessantes dias meses eu consertei os meus altares eu muitas vezes parecia que não havia respostas mas o livro das lágrimas eu sempre falo desses livros das lágrimas eu acabo me esquecendo a referência lá em Salmos mas depois você pode botar aí pra mim né você que está assistindo tem lá no Salmos não lembro se é o 19 ele fala do livro das lágrimas que ele vai ter que ser cheio quer dizer o meu cálice de lágrimas ele vai ter que ser cheio é como se a minha vida estivesse cheia de água suja sabe eu fiz muitas bobagens eu cometi muitos pecados então tem água suja com água limpa mas as minhas lágrimas são água limpa porque elas vêm de um coração quebrantado e elas vão enchendo enchendo, enchendo, enchendo o cálice assim como a iniquidade enche o cálice que é a iniquidade o pecado vai enchendo o cálice de sangue né e um dia ele transborda e o juízo de Deus vem quando eu vou enchendo o meu livro de lágrimas que tem lá em Salmos eu vou enchendo o livro das lágrimas ele vai também um dia transbordar e o senhor vai bater o veredito a meu favor o senhor vai dizer causa ganha pra ele ele limpou a água suja que estava no copo do pecado seja dos teus antepassados seja de quem for né que cometeu esses pecados então Deus vai fazer então traga a luta pro chão traga porque quem me botou no chão foi Deus se a porta abrir é Deus não é assim aquele canto que diz se a porta fechar ele continua sendo Deus então por que a porta fechou pra mim porque ele me levou pro chão ele me levou pra uma batalha em nível terrestre lá né eu não gosto de dizer que é nível terrestre porque adoração e intercessão ela é um nível de áries então não vamos confundir aqui as coisas não quero confundir ninguém você está entendendo o que eu estou falando interceder é limpar os céus é abrir os céus ela opera então eu vou dizer que ela opera em todas as dimensões ela opera no nível da terra ela opera no nível dos áries né no nível físico no nível espiritual mas eu me encontro na minha luta na minha batalha eu me encontro aqui na terra com minhas lutas terrenas abandono traição perda de pessoas queridas dívidas situações sem perspectiva de futuro como eu posso usar tudo isso para não perder essa batalha traga pro nível do chão chore então se tem que chorar só não chore o choro da de quem não sabe o que está fazendo o choro inútil de estou chorando por que? por nada estou chorando sem propósito não estou chorando porque eu sei que Deus vai ouvir um coração quebrante estou me quebrantando esse que Deus quer fazer comigo me quebrantar sempre sempre Deus sempre vai querer me quebrantar quebrantar é quebrar o que ele faz com o vaso ele quebra o vaso ele quebra o vaso de uma tal forma que o vaso vira pó muitas vezes certo mas a Bíblia diz que nós homens somos como árvores que ainda que virem pó e sejam jogadas nas águas ao cheiro das águas brotarão ele está dizendo que a árvore ela tem um cheiro um perfume tal no seu tronco que mesmo que você moa e vire pó e jogue nas águas por onde aquelas águas correrem novamente vão sentir o cheiro daquela árvore que foi moída ali e vai brotar novamente então Deus fala que mesmo que você seja moída ao pó mesmo que você seja estraçalhado mil vezes sabe em situações ruins Deus ele vai te sustentar de uma tal forma que daqui a pouco você começa a exalar um cheiro diferente você não é mais você mesmo você não é mais aquele forte que enfrentava que fazia mas você é aquele que vai e corre para a presença de Deus que está na presença dele não como um covarde porque eu ainda continuo as minhas batalhas eu ainda continuo me levantando e ordenando que Satanás se retire e continuo você entende mas tem tempos que não é tempos de eu entrar no terreno do inimigo e tomar as fortalezas de assalto se eu ainda não arrumei o meu exército interior você está entendendo? então essas ferramentas conjuntas vão te trazer vitória traga a luta para o chão traga a luta para o nível terrestre traga a luta para onde você está se você está no alto então que seja no alto a batalha mas se você está no chão caído doente deprimido é muito fácil para quem ministra a libertação e pôr as mãos e repreender então que as pessoas façam isso como os nossos amigos nossos líderes mas quando você estiver sozinho se você não tiver forças para isso você vai fazer como fez Moisés você vai levantar suas mãos elas vão cair você nota que Moisés ele não ficou em pé ele sentou e botaram uma pedra debaixo dele quem é a pedra? é Jesus ele é a pedra angular ele é quem nos sustenta então quando eu não consigo mais ficar de pé eu tenho que sentar na pedra que é Jesus e dizer eu não sei eu não consigo mais Senhor está muito pesada essa luta então o que eu vou fazer? eu vou adorar e interceder eu vou calamar pela minha vida pelos outros mas eu não estou conseguindo orar por toda a igreja ore por quem está mais próximo de você ore por você mesmo ore por aquelas pessoas que estão te ferindo interceda perdoe libere perdão use as ferramentas no nível de solo que é o que você está alcançando fazer o que significa isso? você que diz assim mas eu já passei por essas batalhas eu também passei por isso então você tem mais ferramentas agora você está de pé se você está de pé então você vai e luta de pé mas também lute e nunca perca a essência daquele que sabe se prostrar da rainha estéril que organiza o banquete que se põe ali prostrada diante do rei dizendo rei eu te amo eu te amo eu estou todo quebrado meus ossos estão todos quebrados e moídos mas eu te amo tu és o meu Senhor tu és o meu rei tu és o meu sol o meu escudo e quando eu leio os salmos e vejo Davi falando o tempo todo ele se quebrando ele falou Senhor me cerca os meus inimigos olha Senhor do alto dos céus e vê o que eles conspiram contra mim e faz a tua vingança Senhor no tempo certo quer dizer às vezes demorava anos para que as coisas viessem a acontecer mas ele não saia da presença de Deus muito forte essa questão você talvez está no lugar certo na hora certa mas eu estou abandonado então no teu abandono diga Senhor eu estou abandonado e tu és o meu consolo tu és o marido das viúvas o pai dos órfãos Senhor tu faz da estéreo mãe de filhos as palavras que Deus me deu no meu consolo se eu tomar para você aqui na bíblia você vai ficar assim né é é bebendo porque mas Deus tem que falar contigo eu sei como é bom uma palavra profética de alguém mas deixa Deus falar contigo aí ele falou comigo ele diz assim lá na bíblia ele diz mais serão os filhos da solitária do que os filhos da daquela que vive em família impressionante as promessas de Deus as promessas de Deus ele favorece o quebrantado ele favorece aquele que perdeu tudo ele favorece aquele que está endividado até em detrimento de quem está bem porque ele deixa as 99 e vai cuidar da ovelha ferida só que eu quero que você não se tome por uma ovelha ferida ver se você entende aquela ovelha ferida que fica lá solta no meio do campo não você tem que se dizer eu estou ferido hoje sou uma ovelha ferida mas eu vou para para perto do meu mestre então esse esse amaleque esse espírito que nós estávamos vendo lá em Êxodo 17 ele é um espírito que vem nessas horas ele é um espírito que pega você pelas costas eles estavam saindo de um lugar indo para outro e amaleque ataca eles pelas costas você está entendendo quando você já está frágil o povo estava murmurando não tinha água o povo estava sedento houve um abalo ali no relacionamento entre Moisés e o povo e amaleque ele aproveita tudo isso toda a desgraça da vida de uma pessoa toda a dificuldade que a pessoa já está ele aproveita para atacar você mais ainda pelas costas o que você faz? você faz como Moisés levanta as tuas mãos não tenho força senta na rocha diz Jesus agora eu vou precisar de ti e eu vou orando e intercedendo cada dia um dia de cada vez todo dia todo momento que eu posso todo momento que eu estou ali uma situação me dá e eu já me quebrando eu olho uma fotografia lembro de alguém e me quebrando pois ali eu já vou estar orando intercedendo e adorando oh Senhor como tu és bom em manter-se vivo houve um acidente muitos morreram mas eu permaneci vivo Senhor Deus porque tu tem propósito comigo tu não me abandona tu não me deixa você vai mudando a tua própria linguagem porque na verdade Deus está querendo mudar é a tua vida ele diz desce a casa do oleiro ele não dessobe a casa do oleiro ele fala desce a casa do oleiro não é assim que ele diz então se você já desceu se você se considera lá embaixo eu estou todo quebrado pastor então use isso é como então o jiu-jitsu para quem entrou agora estava dando o exemplo que é a luta que bateu todas as outras foi a luta no solo e se é no solo se é no solo que você está então é lá que você vai ganhar do inimigo você está compreendendo? se é no solo que você está se é no solo que você se encontra é lá que você vai ganhar do inimigo então as batalhas vão ser vencidas aí você está compreendendo? você está entendendo? então contra esse espírito de Amaleque contra os espíritos amalequitas tem que ser luta em solo então Moisés se senta levanta suas mãos traz à memória o cajado aquilo que Deus já tinha feito você está entendendo? e ali ele vence a batalha sim Josué estava lá embaixo no campo mas eram as mãos de Moisés todo esse movimento eu não nessa noite eu não fiz todo um estudo sobre intercessão e sobre adoração mas o meu o meu objetivo hoje foi mostrar como a intercessão e a adoração são armas poderosas nessa batalha esse é o meu propósito eu espero que você tenha entendido isso eu quero orar por você nesse momento eu quero pedir a Deus que te dê esse discernimento deixa eu colocar aqui pra não falhar a internet mas nesse instante eu quero que você compreenda isso que você entenda essas coisas e você comece a ter vitória na tua vida nas tuas batalhas nesse tempo naquilo que Deus tem feito naquilo que Deus faz naquilo que Deus é amém então fecha teus olhos aí em nome de Jesus Senhor meu Deus eu quero orar agora Senhor em nome de Jesus eu sei que muitas pessoas elas estão deixa eu conectar aqui melhor esse cabo pronto me pareceu que estava falhando um pouco aqui a internet ajustei aqui agora né mas que são as suas lágrimas que é o seu clamor em nome de Jesus deixa Deus rei deixa Deus te usar deixa Deus operar deixa Deus mover com as coisas em nome de Jesus que você é está precisando ter vitória eu quero te abençoar nessa noite em nome de Jesus e declarar sobre a tua vida uma vida de vitória eu quero que você possa mandar esse vídeo né quero que você possa mandar esse vídeo é também pra pessoas que estão precisando dessa palavra quer dizer estão caídas estão quebrantadas estão com dificuldade de se levantar que você possa enviar em nome de Jesus esse vídeo e compartilhar em nome de Jesus mas esse é um tempo em que Deus se Deus te levou pro chão na luta permitiu é lá que você vai vencer o inimigo é orando intercedendo adorando quantos dias isso vai durar? o tempo que for necessário para que o inimigo seja derrotado o tempo que for necessário para que o diabo seja envergonhado o tempo que for necessário para que pessoas que te magoaram e que foram injustas contigo possam voltar e te pedir perdão isso às vezes não é dependendo do que aconteceu na tua vida não é em um dia não é em uma semana eu sei que é cansativo mas você já está no chão então vai lá use você já sabe chorar agora você já mas eu sou um chorão agora eu virei mais chorão ainda porque eu estou em luta pois então é lá que você vai vencer então eu aqui na batalha espiritual posso falar sobre a armadura de Deus sobre todas as outras armas não vou acabar falando sobre isso mas eu quero que você saiba lutar com as armas mais simples e que estão à tua disposição desde o tempo e desde o jardim do Éden em nome de Jesus então Deus te abençoe entra no meu canal ali no Youtube também pega lá o vídeo completo compartilha com as pessoas que necessitam ouvir essas palavras é um tempo de muita batalha é um tempo de muita luta e nós precisamos compartilhar essas coisas com os demais com os amados e eu quero que você tome isso estamos chegando no final de um ano no final de uma temporada no final de um tempo e essa época é uma época onde as batalhas se intensificam eu sei disso porque muitas festas muitas orgias muitas feitiçarias esse é um tempo que tem muito disso e isso pesa na dimensão espiritual pesa nas famílias pesa nas igrejas pesa na vida particular mas toda a crise que nós estamos enfrentando econômica tem pesado mas você já sabe como você vai vencer no próprio terreno do inimigo quando ele te derrubar te jogar no chão você diz agora você se ralou porque agora estou prostrado diante do meu Deus e agora quem vai me defender é ele e eu vou só adorá-lo eu vou só aclamar eu vou só interceder e a obra vai ser feita em nome de Jesus Deus é fiel fique firme é um bom final de ano para você e faça a diferença o reino de Deus não pode ficar mais complexo para você vá a congresso de libertação de batalha espiritual ouça tudo que todos têm a dizer mas se você no teu campo na tua casa no teu quarto secreto você não tem tido vitória então primeiro em Jerusalém o Espírito foi derramado depois em Samaria depois em toda a Judéia e até os confins da terra tem gente que quer começar pelos confins da terra e está tomando toda a derrota na sua própria vida na sua própria casa então esse é um tempo muito especial que Deus tem te dado a desfrutar tá bem te abençoe então pessoal que está no Facebook vou encerrando agora e aí você pode migrar aqui para esse finalzinho no YouTube e aí